E aí, com essa moral toda, o Palmeiras é o adversário do Atlético. No domingo, o jogo é na Arena da Baixada. Aliás, o Furacão treinou hoje pela manhã no estádio. E quem está lá? Flávio Darinha, acompanhando de perto. Bom dia, Flávio! E aí, o Furacão vai contar com o apoio da torcida na Arena, né? Pra manter essa boa campanha que tem feito no Brasileirão, né? Just be back! Conta sim, Kelly. Aliás, muito bom dia pra você, pro Mauro e também pra esse xarope do ET. E esse é um jogo que deve ter uma boa presença de público, né? Até pelo bom momento que o Atlético e o Palmeiras vivem na temporada. Como você já disse aí, o Atlético treinou na manhã de hoje aqui na Arena da Baixada. O penúltimo treino do Atlético antes desse jogo. Aliás, o Atlético treinou ontem aqui também na Arena. Isso porque o último jogo que o time fez aqui foi há mais de 20 dias. Então, pra se ambientar novamente, o Fernando Diniz trouxe o treino aqui pra Arena da Baixada. E esse jogo, né, contra o Palmeiras é um jogo que vai colocar o Atlético à prova mais uma vez. Porque o Palmeiras deve oferecer muitas dificuldades pro Atlético. E o Palmeiras pertence a um grupo de times que o Atlético quer estar, né? O Atlético quer estar nessa prateleira dos times que brigam por coisas grandes no Campeonato Brasileiro. No caso aí, pelo menos, por uma vaga na Copa Libertadores. Então, vamos ver na reportagem como é que o Atlético chega pra esse jogo muito importante diante do Palmeiras. Que menino lindo. Protagonista, inovador e agressivo. É tudo que o Atlético de Diniz tem lutado pra ser. Em casa, na Arena, o time tem conseguido ser tudo isso e até um pouco mais. A diferença entre as partidas em Curitiba e fora tem se resumido no placar do jogo. Longe de casa, 2-0 a 0 e seguidos. Nenhum gol sofrido, mas também nenhum marcado. A gente é um time que tem, por característica, ser bastante agressivo. Pra finalizar, a gente atrai, às vezes, o adversário, mas pra poder ter mais espaço pra poder fazer o gol, né? Pra ficar com controle do jogo o tempo todo ao contrário. Assim que tem a chance de atacar, o time tem que atacar. Depois de mais de 20 dias, o Atlético reencontra seu torcedor, que tem motivos de sobra para ir ao estádio. Além de um bom jogo contra um adversário fortíssimo, que é o Palmeiras, uma série de incentivos e promoções foram criadas para os sócios do Atlético. Ô, Lúcia, peraí, galera. Vocês não podem participar da promoção, não, meu. Vocês são funcionários, pô. Até a biometria e o goleiro Santos fizeram parte da brincadeira. O invicto Fernando Diniz começa no domingo uma sequência desgastante. Vai até a pausa para a Copa do Mundo, com jogos no meio e no final de semana. E nessa de quarta e domingo, o time deve mudar. Mas não nesse jogo contra o Palmeiras. Quando começar a rotina de jogos, dois jogos por semana, a gente vai avaliar jogo a jogo. Mas existe uma tendência da gente preservar, pelo menos, parte dos jogadores de uma partida para a outra. Oi, bebê. Bom, até em relação ao que o Diniz falou aí no finzinho da reportagem, o Thiago Heleno já foi poupado, né? No último jogo lá em Salvador contra o Bahia. O Thiago Heleno que deve estar de volta nessa partida contra o Palmeiras. Aliás, o Camacho, jogador que teve suspenso no último jogo contra o Bahia, também deve retornar. Então põe na tela a escalação do Atlético. Aí a provável escalação do Atlético contra o Palmeiras, que deve ter o Santos no gol. Uma linha de três lá na defesa com o Pavês, Paulo André e Thiago Heleno. Aí no meio de campo, o Rosseto, o Lúcio, o Camacho e o Caleto. E lá na frente, os homens de frente do Atlético, o Nicão, o Guilherme e o Pablo. Só um último detalhe, o meia Rafael Veiga, que vinha sendo opção do Fernando Diniz nessas últimas partidas, fica de fora, porque o jogador pertence ao Palmeiras. Então, uma situação aí contratual, que tira o Rafael Veiga do banco de reservas também, desse jogo contra o Palmeiras. Tá certo, Kelly, Mauro? Falta com vocês aí. Beleza, obrigado, Flávio Darin, que acabou de responder uma pergunta feita pela live do Facebook. Todo dia a gente faz live aqui às 11 horas da manhã. É isso aí. E às terças e quintas, eu e a Kelly conversamos com a galera. E o cara perguntou, Thiago Heleno, vai jogar ou não vai? Tá aí, respondido. Obrigado, Flávio Darin. Vai jogar.